Ei amigo, ei você, ei amigo, presta atenção, vamos junto, esteja presente neste presente, este presente que voa, que corre, como são as nuvens, passageiras, é, esteja presente a cada segundo de sua vida, a cada instante de sua vida, ei companheiros de jornada, ei companheiros de aventura nesta vida, estejamos sempre com os objetivos de coisas boas, de coisas legais, vamos em frente com a nossa jornada. Amigos, se alguma coisa atrapalhar a sua vida, algum tropeço aparecer no seu caminho, não desanime, isto aí é apenas uma pedra, é, uma pedra para você construir o seu lar, construir a sua vida, vamos em frente. Construa o peço com as pedras, você pode construir a sua base, ou ficar chorando em cima das pedras, não faça isso, construa o seu lar, construa a sua vida em cima do que você está passando. Amigo, com muita fé, com muita perseverança, com muito entusiasmo, é assim que você vencerá. Vamos, vamos que vamos, vamos em frente. Sim, tudo o que acontece nas nossas vidas tem seu motivo, tem sua razão, tem seu valor, amor, porque até o vírus, até o vírus que parece ser de uma forma muito negativa, ele faz seu corpo, o criante de corpos ficar mais forte, então, é assim, tudo o que acontece nas nossas vidas tem um motivo para nos fortalecer, beleza gente, vamos em frente. abraço a todos, fiquem com Deus, tenha sempre pensamentos positivos, lembre que o que você pensa é o que você é, vamos em frente, abraços, beijos em seus corações.